Raul Seixas, você curte Raul Seixas? Cara, não só curto, tem uma história fantástica com o Raul, né? Então me conta. Você falou das suas referências, né? Tipo, Guilla. Você falou do Guilla, você falou do Dio. Do Dio, cover day. Você falou também do Neil Young. Eu amo o Neil Young, cara. Que interessante, ele... Não só o Neil Young, mas como o Crosby, Stills e Nash Young. Sim, sim. Juntos e separados, porque os caras têm disco de tudo quanto é jeito, né? Stills e Young Band, Crosby Nash. Sim. E eu ia falar do Raul, só pra gente não perder esse gancho. Cara, muito obrigado, hoje você tá tão focado. Esse gancho do Raul. Você que tá me trazendo pro foco. E aí o que acontece? Lá nos anos 90, no começo dos anos 90, não sei se... Não, acho que mais no meio dos anos 90, 96, por aí, né? Na segunda metade dos anos 90. O Luiz Calini me convidou pra um projeto chamado Baú do Raul. Organizado pela Kika Seixas. Que ano foi isso? 96, acredito. 96. Aí já até morri, velho. 96, já. E aí, falou, Anando, é assim, é a Sampa Seixas, a gente vai fazer um show em São Paulo, vamos fazer um show no Rio, no Circo Voador. Lá vai ter uma galera de lá e tudo. Com o Silvio Passos envolvido, né? Olha, só outro que eu já convidei aqui pro programa. O Silvio, o fã do Puto. O Puto Brothers, né? Vai vir aqui e vai fazer uma sonzeira aqui. O Silvio é um querido. E aí, quando eu cheguei no ensaio, tava a Sampa Seixas. Luiz Calini, Lee Marcucci, né? Caramba. She's the man. Depois o produtor também. Dispensa comentários, né? Tutti Frutti, né? Tantos anos com a Rita e tudo. E o Nazi, cantando junto. Edgar Escandurra, Franklin Paulino, batera do Tutti Frutti, né? Caramba, que legal. Johnny Boy. Johnny Boy você tem que trazer também. Johnny Boy é assim, clope. Você tem o contato? Tocou com o Raul. Tocou na panela do Diabo, claro. Você tem o contato dele? Ele e o Franklin. Tenho. Boa. Tá doce? Experimenta. Você quer doce ou sem doce? Tá doce? Não, pode falar. Pode falar. O que tiver aí a gente arruma. Se mandou errado... É. Aí, ó. Maravilhoso. Era só isso. Então, e aí o fato louco é que a gente fez um show em São Paulo, na Eroanta, e fomos pro Rio de Janeiro. E no mesmo dia até o Zé Ramalho. Aí encontra o Zé Ramalho, ainda que é outro cara que eu amo de paixão. Então, podemos até fazer um Zé Ramalho aí. Boa. Na sequência, se quiser fazer o Avohai aí. Avohai. E... Eu só vou ter que fazer um Avohai antes no banheiro, que na verdade é só... É um Avocado. Puta, desculpa. Porra, hoje tá cedo, hein? É um Avocado, então. Você vai fazer não o Avohai, vai fazer um Avocado. Não, não, não é Avocado. É um Avohai líquido. Mas é porque... Não sei por que hoje eu me dei vontade antes, cara. Eu tomei suco, tomei água. Foi mal. Então, aí estamos lá no show. Chegamos lá no lugar, no Circo Voador e tal. E a banda do Rio era Vida e Sangue Azul. Frejá. No entanto que fizemos um número. Eu, o Frejá e o Carlinho, eles de dobro, eles fazendo com os violões. Fizemos o Rock das Aranhas, assim. Que legal, bicho. Com o Cavalinho na batera, assim. Vamos fazer então, Raul 6, senhora. Os caras, né? Fazendo de slide e tudo. Foi incrível. Aí, na hora do Rock do Diabo, o Silvio Passos vem e fala, ó, você vai usar isso aqui. O que você acha que era? O que era? Que eu tinha que vestir. Ah, aquela manta com a lua atrás. A capa da Pedra do Gênese. Olha só, cara. A capa, que ele foi no Silvio Santos, tudo. Aquela capa marrom e rosa. Eu já usei aquela capa umas quatro, cinco vezes. É mesmo? Quando eu ia cantar Rock do Diabo, né? Que legal. Deu um pouco vivo pra encher a minha pança. Dez quilos de alcatra, como que é que é a esperança de Diabo? Diacho. Você cantava Diacho? Ele cantava várias vezes, Diacho. Sério? Ah, não disse que é Diabo. É Diabo. É que eu nunca ouvi ele ao vivo, cara. Eu vi que Diabo. Você chegou a ver o Raul Seixas ao vivo? Tem que Diabo também? Não, não tive essa oportunidade. Gostaria muito de... Bom, Nando, de tudo que você falou, assim, eu queria tocar Raul Seixas, tá? Porque é difícil pra mim, como fã, chegar nisso. Eu vejo aqui se eu tô... Tem alguém que curte também. E aí eu tenho essa particularidade com o Raul, né? Particularidade. Cara, então você homenageou o Raul, tipo, poucos anos após a morte, com o endosso da família, né? Com o enfosso da Kika Seixas. E ainda usando a capa da... Que legal, não. E com o time de fera. A capa da Pedra do Gênesis, que ele tá de óculos escuro, que ele tá de lado com a capa, né? E eu confesso que a primeira vez que eu usei aquela capa no Circo Voador, né? Eu não lembro se tem a ver os aditivos da apresentação, mas... Eu lembro que quando eu coloquei, que ele falou, Nanda, não sei o que, ele foi todo místico, né? Nanda, não sei o que. E ele colocou em mim e ele... Olha só, cara. Eu dei uma curvada assim, assim... Sério? Deu um peso, deu um peso. Que legal, cara.